Uma foda bendada é foda, uma pirocada bendada é pica Quando eu tiro, pede bota e quando eu boto, grita tira Se virar nos 30, aqui hoje tu tá fudida Se virar nos 30, aqui hoje tu tá fudida Com R7, tá? Vai, vai sentando na pica, vai rebolando na pica Vai, vai sentando na pica, vai rebolando na pica Se tu não gozar, que cara? Vai gozar na seririca Eu só te largo hoje, depois que tiver fudida Vai, vai sentando na pica, vai rebolando na pica Vai, vai sentando na pica, vai rebolando na pica Se tu não gozar, que cara? Vai gozar na seririca Eu só te largo hoje, depois que tiver fudida Vai, vai sentando na pica, vai rebolando na pica Vai, vai sentando na pica, vai rebolando na pica Se tu não gozar, que cara? Vai gozar na seririca Eu só te largo hoje, depois que tiver fudida Vai, vai sentando na pica, vai rebolando na pica Vai, vai sentando na pica, vai rebolando na pica Se tu não gozar, que cara? Vai gozar na seririca Eu só te largo hoje, depois que tiver fudida Eu só te largo hoje, depois que tiver fudida Fala com o R7, fala Fala, cara Esse é o DJ R7 O DJ que manda Se manda sentar, tu senta Se manda dançar, tu dança Se manda sentado, se manda dançar, tu dança O papo é o papo, a visão vem do amigo Manda quem pode, obedece Quem tem juízo, ele gosta de tu assim Educa de sem vergonha Se manda sentado, se manda dançar, tu dança Se manda sentado, se manda mamar, tu mamar Eu disse, eu disse Esse é o DJ R7 O DJ que manda Se manda sentado, se manda Vai, se manda sentado, se manda Então, na camisa 10 aí pro DJ R7 Porque ele merece Esse tem meu respeito Matando o peito com categoria É puto das putas de carteira assinada em tudo Tem que respeitar, cara Uma foda bendada é foda Uma pirocada bendada é pica Quando eu tiro, pede, bota E quando eu boto, grita, tira Se virar nos...